Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Sacanagem comigo essa fita aí, eu com maior fome. Aí o arrombado do Julião fala pra mim que um lanche desse eu posso comer. Não, eu posso comer não. Não é gorduroso. Não é. É um tapa na cara do obeso isso. É um tapa na cara pra quem quer perder peso. Isso aqui, ó. Aí os caras me chamam pra porra do podcast pra ficar vendo eles comerem lanche. E eu com fome. Tietchan tá pedindo um alface pra mim comer aqui. Porque eu sou um filho da puta, né? Eu sou um coelho, né? Pra comer alface. Nós treinou. Alface, cenoura, tomate pra você. Pronto. Baleno, caralho. Eu quero ou posso. Por favor, equipe em mim aí, ó. É muito bom comer e você treina, velho. Mano, eu já almocei, Tietchan. Ó, vai lá. Pega aqui, ó. Só legumes, frango e frango. Vai lá com esse telefone mesmo. Vai lá e grava a X6. Tudo. Teuzão, vai com ele, por favor. Não? Não. Então é esse telefone aqui. Fica aqui você. Mano, o Gordão tá parecendo o chefe do tráfico, né, Viador? Olha isso aí. Vai lá o... Você vê que o dinheiro muda as pessoas, né, Viador? Do painel do KM, tá ligado? Grava um vídeo, tipo... Se emagrecer, ele não vai mais pisar no chão, velho. Vai sair voando. Por favor, irmão. Não fala com ninguém. Você, Tietchan. Não fala com ninguém. Quem? É da Julinha! Ah! Ô, Julinha! Oi! Tá comendo o seu lanche. Ô, Julinha, você não acha que é seu? Não, é meu. Não, não, é seu. Eu tô comendo meu. Ah, moleque. Caco. Você pediu dois lanches? É assim que você vai emagrecer, seu gorda-pombado? Ah, é. Só o gordão. É, só o gordão da XJ, que é um filho da puta. Eu juro por Deus. Se quem pediu dois, eu juro. Eu pedi só um. Uê! Eu não quero. Não quero, Viador. Eu não quero! Para de fazer isso comigo, cuzão. Mancada, Viador. Caralho, que dó de mim, mano. Tá comendo o lanche aqui, ó, na frente do XJ, meu Deus. Que judiação. Olha, velho. Eu vou chorar, velho. Caralho. Me dá alguma agulha pra me beber, Viador, por favor. Dá água pra ele. Caralho, filho da puta, meu caralho. Dá um ei pra ele. Dá um ei da Grove, Viador. Uma barrinha, tem uma barrinha aí. Ô, namorado, deixa eu pedir desculpa pro público, certo, família? Dá um zoom aqui em mim. Não dá zoom em você, o caralho. Você vai pedir desculpa pro caralho. Vai reclamar com o São Paulo aí, que tem trânsito. Dá pra não ver já, mas só se candidatar logo pra acabar e se ele mandar um helicóptero pra mim. Ele vai ter Uber e helicóptero. Uber e helicóptero, hein? Não veja a hora. Não, desculpa a galera, não só pela demora, mas também porque... Tô cheio de fome aqui, você falando pra pôr comigo. Tô, viado. Tô com fome, viado. Aí, ó. Daqui a pouco você transforma nós em chocolate e começa a comer. Deixa eu dar uma barrinha. Tem barrinha, hein, Maurício? Não tem nada também. Tem whey. Whey puro. Bebe você, Maurício. Whey puro. Não tem uma barrinha também. Caralho, viado. Para, viado. Não, um pedacinho da carne. Só pega a carne toda. Pega a carne. Não, nojento. Mais um bagulho. Não, eu quero a carne. A carne. Dá, licença. Nossa, viado. Isso, pronto. Pronto. Meu Deus, gente. Gente, acabou com a carne do lanche. E uma mordida, gente. Ó, é carne essa porra. Meu Deus, que mundo perdido, gente. Acabou, pô. Ficou pra cá, hein. Olha, fiquei até sem reação. Acabou de comer. Não, não vou, não. Ó, nós começamos o bolinho de gás aqui escaralhado, mano. Boa pra nós aí. Tamo junto. Desculpa. Muito bom, tio. Mano. O lanchinho desse é saudável, né, Julião? Se o Julião falou que é saudável, é saudável. E outra, treinamos, certo? Vai ter o card. Todo dia tem card, né, titio? Todo dia tem card. Tem card. Eu tenho certeza que a Tati não vai falar que isso daqui não é saudável. Ela responde... É saudável? Pão, carne... Queijo e vinagrete. Queijo e vinagrete. É? Então eu vou comer um pedaço disso aqui. Não, mas tem menos da metade de um pão, mano. Ele tá pegando uma banda da metade de um pão. Homem de bagagem, homem de bagagem. Cara, ele enfiou tudo na boca. Isso que é foda. Ele tá se enganando. A gente já começou todo errado o podcast. Todo errado. Ô, é saudável, mano. Mano, todo mundo sabe que, off-câmeras, ele come dois Big Taste com milkshake de morango. Ô, viado, eu comi um lanche ontem, um Big Mac, mas eu não tinha comido porra nenhuma o dia inteiro. Eu vou mentir pro público? Se eu tiver mentindo pra porra do público, eu tô mentindo mais pra mim, viado. Tá louco? Mas precisava ser McDonald's? Quando você comeu McDonald's? Um Big Taste. Um Big Mac ontem. Mas, tipo, é domingo. Tipo, eu posso comer um lanche de final de semana. Mas, tipo, foi só um dia. Só um amém de Jesus. Não comi batata, não comi nada. Só um. É, gente. Aí a gente vê o gordão, né? Ele com seus 350 quilos. Foi pra 314 e agora já tá com 360. Engordeu tudo de novo. E tá falando que não come. Aí a feitiçaria tá braba aqui. Alguém me explica? Público, alguém me explica o que tá acontecendo? Vamos falar de calorias. É que você é burro, né? Você só quer saber de fumar cigarro, né, Bé? Aí quer a gente falar uma. Cala a boca. Então tá bom. Boca, velho. Mas pelo menos tá fazendo filho, né, o gordão? Isso aí é uma coisa boa. Eu ainda, até hoje, meu cérebro é fazer um fio. Até agora, nada. Oval, e aí, cara? Hã? O que acontece que você não consegue fazer filho? Não tem pinto. Hã? O que vai falar do meu? Viado. Viado. Se fosse isso aí, o defeito, eu tava com um caminhão de filho, mano. Ah! Olha! Isso aí é louco. Ô, que de bengala! Ô, isso aí é louco. O pai é responsável. Agora, o problema é que, tipo assim, quem manda é Deus. Agora, fala pra você. Deus mandou um filhote pra você, mano. Você tomava remédio, Júlia? Sim. Tomava. Eu tomava remédio. Olha onde tomar? Ele me obrigou. Há quanto tempo? Mentira da porra. Há quanto tempo? Eu te obriguei, eu não obrigo você a nada, amor. Vou te falar. Ó, quando o Tati nascer, cara, olha o que engraçado foi. A Tati queria, porque queria a filha. Eu falei, Tati, a gente casa só tem pouco tempo. Vamos aproveitar a gente casada. Vamos viajar um pouco. Dá um pedaço de papel. Ela, não, 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 não. Ah, vai, para de ser nojento, cara. Por favor, mano. Ah, Tati, aí é foda, mano. Cara nojento, mano. Nossa, viado, eu vou gorfar na sua cara, viado. Vou vomitar em você, mano. Nossa, mano, mas tá demais. Olha, limpou as mãos, velho, a gordurosa ali em mim, velho. Que porra é essa, mano? Inclusive, a cara ajuda. Você limpa de mim também, velho. Você já limpou de mim, eu lembro? Nunca. Eu joguei salada na sua cara, para fazer uma gracinha. Então, vou ficar... Para, olha, olha. Porra. Ah, vou perder a linha aqui. Vou perder a linha, mano. Fica bravão. Meu Deus, eu te jogo aqui rapidinho. É só empurrar um pouquinho e você desaba lá para baixo. Para quebrar meu chão lá embaixo para o roubo, acabar com tudo, mano. Ó, ei, tamo ao vivo. Fala, baleia. Tamo ao vivo, né, família? Vem, Julião? E é, Titio? Ao vivo. Fala, rapaziada. A gente vai estar... Canal do Titio e do Cariani. Ô, do tio Cariani. Encosta. A gente vai estar aqui desenhando, conversando aqui. É entre amigos, entendeu? O Julião vai falar da dieta. É mentira. Entendeu? O Mauro vai mentir aqui. É, e eu vou desmentir ele. Titio tá aqui também. Vai falar a verdade. Tá bronca na gente, né? Que ele só sabe fazer isso. Então é isso. Clica no link que vem. Pra cima. E aí? O que você ia falar? Toa o... Que não é... Você acha que... Por favor, pega aí, irmão. Tá fácil, né, Titio? O cara vai entrar aqui na frente da câmera, irmão? Vai atrapalhar. Eu joguei ali, olha. Tá nele, pega. Eu fui muito grosseiro agora, né, velho? Fui, né? Desculpa, irmão. Desculpa por ter jogado. Eu tô boquiaberto aqui, mano. Não tô entendendo. Cadê o gordão humilde que eu conheci? Não, mas eu fui... Cadê o gordão? Fala a verdade. Não, eu joguei o telefone ali pra ele pegar. Não. É, pra ele não traque... O público brasileiro, o sonho do público brasileiro, tem um iPhone 15 Pro Max. Você tem e joga, assim, como se fosse... Mas aí, tipo assim... É... Não quebrou, né, velho? Tem capinha, película. E detalhe, se você não tá vendo a porra do chão, é um tapete, não é chão, velho. Então cala a sua boca. Baleia. Tá bom. Obrigado. Tá erradíssimo. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-training way 100%, você garante R$129,00 de desconto, mais frete gratos pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. Obrigado.